E a religião, Tainá, como é que entrou na sua vida? A forma que a religião se faz presente, acho que se faz presente na minha vida é muito impressionante para mim, eu ainda me pressiono com essa magia que essa religião proporciona para nós mas eu já tive a oportunidade de conhecê-la por meio de saber da existência das músicas as referências que tinha no samba, etc e tal mas eu nunca tive a oportunidade de vivenciar uma experiência religiosa tanto no candomblé quanto na umbanda, antes da minha adolescência e enfim, eu era uma pessoa ateia, não por uma falta de fé natural mas eu acho que pelas coisas que a vida coloca para uma pessoa negra é difícil acreditar numa religião que no caso estava mais próxima de mim a religião cristã, de que existia um fundamento naquilo como que um Deus pode permitir tanto sofrimento para mim não fazia sentido uma religião que baseou a escravidão apoiou, legitimou, criou mecanismos para fazer isso algo viável, para mim não era muito palatável e aí, nesse momento, eu conheci por meio do estudo a história de um reino chamado Keto me impressionou muito essa história porque era um reino que ele tinha sumido devido às guerras internas do continente africano e os historiadores, antropólogos, eles vinham para o Brasil estudar as heranças desse reino a partir do candomblé e aí, quando eu vi aquilo em termos históricos eu achei muito interessante eu falei, essas pessoas... Oxóssi, de fato existiu era o ancestral mais antigo do povo Xangô, de fato existiu esse lugar existe até hoje e eu quis ir conhecer a religião e na primeira vez que eu fui eu já sofri um impacto muito forte e já me aproximei de uma maneira mais incisiva acho que uns seis anos depois eu me iniciei fui iniciada no Ileacel Moabagão da Ibó como você já mencionou pela Doné Eleonora de Oiá que morreu recentemente devido a complicações do Covid-19 uma grande perda para a nossa comunidade para Iansã e Oxóssi eu sofri de Iansã com Oxóssi então, para mim, foi uma das experiências mais incríveis não só em termos espirituais mas observar e entender o candomblé nas suas vivências possíveis na possibilidade de conhecer histórias que a gente não tem acesso que a gente não tem essa facilidade de poder conhecer enfim, vivenciar isso no dia a dia e outras coisas que também passaram a fazer mais sentido para mim a partir da vivência eu acho que entender eu acho que o candomblé ele me fez entender muito mais os hábitos da cultura da minha própria família que não é uma família de pessoas candomblestistas mas é uma família negra que, enfim, existem tradições que existem os fundamentos religiosos mas existem tradições do nosso povo que ficaram guardadas dentro da religião então, eu acho que, enfim foi uma das experiências mais impressionais me senti mais, acho que no dia da minha saída foi o dia mais feliz da minha vida eu acho que não teve outro dia que eu me senti tão feliz assim e as oportunidades que esse espaço me proporciona também são impagáveis agora, você é iniciada em Odé e Oiá Oiá com Odé, ao contrário Oiá e Odé Pode explicar para nós o significado dessas tradições? Bom, sou iniciada para Yansã sou filha de Yansã meu pai é Oxós carrega esses dois orixás Yansã e um orixá conhecido enfim a história de Yansã acho que é muito forte também como essa história sobreviveu toda uma tradição e não só todo um tempo as tradições enfim os elementos os significados sobreviveram todas essas adversidades mas não só nos termos da religião em si mas como isso no nosso cotidiano ele essas questões são presentes assim Yansã para mim se eu for explicar é tudo para mim a minha energia é vital enfim a coragem é o ímpeto é a paixão Yansã eu acho que é isso eu definiria assim mas existem coisas que eu acho que fazem parte da força mesmo dessa figura que é muito também aclamada por ser um símbolo de força feminino Yansã Yansã ela é vista enfim tanto dentro quanto fora da religião por um bastião dessa força ancestral de mulheres negras mas eu acho que tem coisas tão singelas que fazem parte da história desse orixá que também demonstram a força dessa divindade dessa deusa que é por exemplo a Karajé eu na faculdade por exemplo fui ter acesso a histórias de mulheres que vendiam bolinhos comidas alimentos nas grandes capitais Rio de Janeiro Minas Gerais algumas regiões de São Paulo nas grandes cidades do século XVIII e XIX e com esse dinheiro elas compravam as suas próprias alforrinhas aí eu fui ver o que elas vendiam com o tempo eu fui tendo acesso a essas essas histórias de uma maneira mais profunda e eram bolinhos enfim eram amuletos etc e tal e a minha mãe de santo que me iniciou ela era uma baiana de acarajé e conforme eu fui me aproximando do terreiro que eu me tornei filha eu fui sabendo mais a história desse bolinho e naturalmente soube que ele fazia parte dessa tradição de venda ele foi o meio pelo qual muitas mulheres conquistaram a alforria sua as próprias alforrias e das próprias famílias e sobreviveram até hoje é fonte de sustento para muitas mulheres negras que são baianas de acarajé e essa história para mim diz muito sobre a força desse orixá Yansã Yansã de sobre além da acho que da continuidade da tradição por meio da comida desse santo que tem o seu fundamento religioso dentro do terreiro mas fora do terreiro todo mundo sabe o que é uma carajé Yansã é inesquecível para mim acho que a presença de Yansã quem teve a oportunidade já de sentir não esquece é marcante da mesma forma que isso é marcante na história do nosso país essa comida todo lugar que você vai tem uma carajé tem uma baiana é uma comida que enfim há trancos e barrancos a despeça das dificuldades sobreviveu e se impõe na nossa cultura de uma maneira muito interessante eu acho que é a força a força de Yansã também acho que a gente pode pensar a partir desse dessa imagem de uma baiana de acarajé da resiliência da resistência da ancestralidade daquilo daquela prática eu passei a conviver com a minha mãe de santo que era baiana e com outras baianas e aí ela começava a explicar alguns momentos ela falava algumas coisas sobre a prática e aí uma vez eu lembro ela falando como que você tira o ar da massa do acarajé que você tem que ficar mexendo aquilo com uma colher de pau e aí quando você vê uma baiana às vezes nas barracas de acarajé você vê elas fazendo aquilo você não sabe o que é aquilo você não tem ideia do que aquilo significa mas aquilo é uma tradição ali é um conhecimento que está na produção desse alimento enfim aí cada ato além do acarajé em si os atos ali em torno daquilo para mim é muito impressionante eu me impressiono ainda com a minha religião por mais que eu seja iniciada é ainda uma coisa que me causa muito a sensação de entusiasmo sempre tem uma novidade eu acho que é isso eu não sei definir para você Yansan eu acho que tem ali tem um apego Oxóssi Oxóssi é um guerreiro é um caçador destemido mas eu sei eu acho que falar o que isso significa para mim como isso me movimenta talvez pode ajudar melhor do que uma definição pode ajudar outras pessoas a olhar para as próprias vidas e sentir a presença dessas energias eu sinto Yansan a todo momento a força desse orixá na minha vida a presença é impressionante fui iniciada por uma mulher de Yansan também uma mulher que marcou muito a minha vida de Yansan como eu agora o que levou você a se mudar da capital São Paulo para o interior para Rio Claro no interior ah os estudos né eu não tive na época eu precisei vestibular eu não tinha ingressado na USP não consegui ingressar e isso né enfim não acho que é um problema porque ter oportunidades é bom mas é um desafio né você sair da sua cidade para estudar tem pessoas que fazem isso é inter-estados né saem dos seus estados vão para outro estudar porque às vezes conseguem passar no vestibular em outro lugar e não nas suas próprias cidades é isso aconteceu comigo às vezes não tem universidade pública também em algumas cidades a gente sabe disso eu passei na Unesp e fui estudar lá e aí eu me mudei para Rio Claro não fui feliz na minha escolha mas também acho que tive a oportunidade de viver coisas bem importantes lá que foram fundamentais para minhas escolhas futuras então sou grata para essa experiência também foi lá que você começou a se envolver com a luta por políticas de ação afirmativa sim foi lá que eu comecei a me envolver com a luta eu já tinha muito entusiasmo porque quando eu fui fazer cursinho o cursinho que eu pude ter acesso era um cursinho de educação popular para jovens de baixa renda então eu lembro de quando eu estava lá estudando levarem pessoas que foram torturadas na ditadura para dar palestra eles incentivavam muita gente a ter essa participação política em manifestações atos é uma educação muito crítica que a gente tinha lá nesse lugar e eu lembro que eu senti uma gratidão também muito grande por ter essa oportunidade por isso que eu me tornei professora de curso impopular logo em seguida que eu ingressei na universidade mas quando eu chego na universidade enfim eu acho que eu já estava mais aberta para esse ambiente também para essa eu tinha vontade muita vontade de poder me envolver aquilo também me fascina me fascina bastante me fascinava e me fascina ainda eu acho que queria fazer parte daquilo eu me envolvi com a luta pelas ações afirmativas foi exatamente nesse processo de envolvimento nessas lutas que você percebeu que não se encaixava exatamente nas ciências exatas que o seu negócio eram ciências sociais e humanas e foi parar na história como é que foi isso? é eu sempre gostei muito de estudar para tudo então eu passei as coisas que eu lia que me interessava que me ajudava a me compreender no mundo a compreender a minha situação a situação das outras pessoas não era o que na verdade eu queria me dedicar mais para isso e menos para estudar cálculo álgebra linear então assim em algum momento eu tive que fazer uma escolha porque de fato eu percebi que eu não tinha a vontade eu tinha disciplina eu tinha a responsabilidade porque querendo ou não era um compromisso que eu tinha colocado eu tinha uma expectativa da minha família em relação à minha formação também mas eu não tinha paixão e aí você me perguntou né sobre o IA eu acho que é isso também a paixão movimenta é a paixão que movimenta a gente para a vida eu não tinha isso com isso para mim estava muito difícil continuar enfim eu estava querendo fazer uma coisa que tinha mais a ver com a minha com o que eu sentia que eu conseguia o prazer de fazer eu sempre quis fazer a história mas eu não prestei no primeiro momento por um preconceito muito bobo que eu tinha na minha cabeça eu achava que enfim as minhas condições sociais não me permitiam fazer aquela escolha naquele momento eu tinha que buscar um curso de mais prestígio né mas depois eu vi que isso tudo era uma mentira o que importava era o que eu queria para a minha vida em termos de realização pessoal fiz história me formei em história faço mestrado em história e estou feliz com isso acho que foi uma experiência também que um caminho muito rico né me deu eu ganhei vários presentes a história me deu vários presentes e você procura devolver esses presentes no seu trabalho pela formação de jovens pelo encaminhamento de carreiras e a gente quer dar os parabéns novamente a você pelo que você tem feito esperando que você prossiga aí você só está começando na verdade você tem muito muito obrigado pela sua participação eu agradeço sempre é um prazer para mim poder reencontrá-los espero reencontrá-los pessoalmente em breve e é isso muito obrigada e é isso é isso é isso é isso Legenda por Sônia Ruberti